Meus irmãos, eu vos saludo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus que estamos aqui. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD pra você agora. Iremos iniciar aqui a lição juvenil, certo? É uma lição muito boa. E confesso que eu gostei muito dessa lição. Todas as lições foram boas, mas essa lição aqui está maravilhosa, muito boa, onde fala sobre o livro da minha vida. É uma lição muito boa. O textual diz o seguinte, Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir injustiça. Ela está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Meus irmãos, ela está dividida em alguns capítulos. O primeiro capítulo fala sobre a veracidade da Bíblia, certo? É uma lição muito boa. O nosso segundo capítulo aqui fala sobre o manual da vida. E no terceiro fala sobre o útil para os nossos dias. Então é uma lição muito boa. Eu confesso que eu gostei muito dessa lição. Meus irmãos, nós vemos aqui a lição do número 13, onde fala sobre o livro da minha vida, certo? Uma lição muito boa. Então nós podemos ver aqui que em Hebreus 4, 12, certo? Diz que a palavra de Deus, ela é viva, certo? A palavra de Deus é viva. Ou seja, a própria ciência diz que uma vida provém de outra vida. Ou seja, é impossível uma vida existir sem a interferência de outra vida. Ou seja, nós somos vivos porque nós vivemos de Deus. Deus nos criou. Onde Deus, ele é o autor, o arquiteto, o engenheiro de todo o universo. E a Bíblia diz que Deus é vivo, certo? É um ser vivo. A vida provém de Deus. E a própria ciência diz que uma vida provém de outra vida. Então a palavra de Deus, ela é viva, certo? Ela vem de Deus. Por isso que traz vida. E nós somos vivos porque nós somos criados por Deus, certo? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é eficaz. Eficaz significa aquilo que dá resultado. E também a lição diz que a palavra de Deus é penetrante, certo? Penetrante significa aquilo que é intenso, capaz de atravessar algo ou qualquer coisa. Então a palavra de Deus é viva, é penetrante, é eficaz, certo? Meus irmãos, a palavra de Deus lá em Salmo 119, 5, 105, diz que a palavra de Deus é luz. Ou seja, a luz, ela dissipa antes das trevas, certo? Como daqui, o significado de luz é claridade, luminosidade, certo? Lá em Josué 1, 8, diz que a palavra de Deus nos traz prosperidade, certo? Prosperidade provém da palavra de Deus, certo? Vem da palavra de Deus. A Bíblia diz que a veracidade da Bíblia, certo? A verdade, o significado de verdade, meus irmãos, vem da conformação da afirmativa com a realidade dos fatos, certo? Nós vemos aqui que a verdade é a conformação da afirmativa com a realidade dos fatos. Amém, meus irmãos? E a Bíblia, como fala aqui o livro da minha vida, quantas pessoas não tiveram suas vidas transformadas por este livro ao redor do mundo? Aquelas pessoas, homens, mulheres, que ao ler, que ao ouvir essa palavra tiveram suas vidas transformadas, né? Então nós vemos aqui, tiveram suas vidas transformadas, certo? Através da leitura da palavra de Deus, porque ela é viva, certo? E tudo que é vivo faz transformação, traz vida. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver aqui que a Bíblia, certo? Como a própria lição diz, que ela é o manual da vida. Ou seja, por exemplo, nós compramos um aparelho, certo? A Bíblia é o manual da vida porque ela nos ensina como devemos viver, da forma que nós devemos viver, certo? Se nós comprarmos um aparelho, minha esposa tem o hábito de toda vez que compra alguma coisa, um remédio, um aparelho, ela sempre vai olhar o manual. Eu confesso que eu não leio o manual, mas minha esposa tem esse hábito de toda vez que vai comprar alguma coisa, quando ela compra, ela olha o manual. Então, o manual, se nós comprarmos um aparelho e queremos usar de qualquer forma, de uma forma diferente que o manual ensina, ou seja, o aparelho ou ele não vai funcionar, ou ele vai funcionar de uma forma forçada e logo vai parar de funcionar. Mas se nós utilizarmos aquele aparelho como o manual diz, o manual é escrito pelo fabricante. Por quê? O fabricante construiu aquele aparelho e ali mostra como deve ser usado. Deus criou o universo, Deus nos criou e a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, certo? Ela é o manual da vida de como devemos viver. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que a Bíblia é o manual da vida. Quer ser feliz, quer ser próspero, quer ter a alegria da salvação, quer usufruir das bênçãos de Deus, que nós venhamos e recorrer à Bíblia. Assim nós seremos felizes. Amém, meus irmãos? E teremos paz. A palavra veracidade, certo? Significa característica, certo? Do que é verdadeiro. Qualidade daquilo que contém e expressa, olha aí, e expressa o quê? A verdade, certo? Então, veracidade é a característica daquilo que é verdadeiro. Qualidade daquilo que contém e expressa a verdade. Amém, meus irmãos? Ou seja, o manual da fé e prática. Nós vemos aqui a Bíblia, que é o nosso manual de fé. Fé tem a ver com crença, certo? E prática como deve ser vivido. Então, nós temos que ter a fé com a crer em Deus, certo? E a nossa prática de como deve ser vivida a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, glorioso. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, a Bíblia, eu já ouvi muitas pessoas falarem que era um livro de ficção, de lendas, ultrapassado. Nós vemos aqui que a Bíblia não é um livro de ficção, certo? A Bíblia não é um livro de ficção, ela não é, certo? Não é um livro de ficção. O que significa ficção? Ficção significa criação da imaginação, invenção fabulosa, certo? Que opõe-se ao que é real. É uma fantasia. Então, a Bíblia não é um livro de ficção, certo? A Bíblia não é uma lenda, certo? A Bíblia não é uma lenda, certo? Não é uma lenda. O que é uma lenda? Uma história maravilhosa, fantástica ou mirabolante, certo? Ou ainda uma tradição popular ou ainda também folclórica. Então, a Bíblia não é uma ficção e a Bíblia também não é um livro, não é uma lenda. Amém, meus irmãos? Então, um livro maravilhoso. Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 dessa lição. Meus irmãos, agora voltando aqui para a lição, para a parte 2, nós vemos aqui que a Bíblia não é mitologia, certo? Ela não é um livro mitológico. Mitologia significa relato fabuloso, certo? Traz entidades com poderes mágicos, certo? Controlando a natureza. Então, a Bíblia não é um livro mitológico, de mitologia, certo? A Bíblia, nós vemos aqui que muitos achados arqueológicos comprovam muitas vezes as histórias da Bíblia. Por exemplo, muitos fatos arqueológicos comprovam a Bíblia, certo? Quais são? Tem muitos, mas agora eu só vou citar alguns. Por exemplo, o mais importante são os manuscritos do Mar Morto, certo? Que eles foram achados em 1940, certo? Por um pastor de ovelha. Ele estava pastorando ali no deserto ao redor do Mar Morto, por ali perto, nas genudezas. Onde ele viu uma cabra se distanciou, uma ovelha se distanciou do rebanho. E ele foi atrás e viu uma caverna, um buraco que dava acesso a uma caverna. Aí ele entrou lá e quando entrou ele viu muitos jarros de barro. Alguém pode pensar, então ele achou tesouros, prata, ouro. O que ele achou, meus irmãos? Era mais importante e mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que o diamante. Fui achados pergaminhos e papiros da Bíblia. Ele foi entregue aos israelites, aos judeus, ao povo de Israel. E eles foram ali estudar e continham citações de toda a Bíblia, exceto o livro de Esther. E essa Bíblia, veja o que é interessante. Esses manuscritos do Mar Morto tinham relatos de toda a Bíblia, nós podemos ver assim, que datavam de 300 a.C. E quando foi comparado com a Bíblia, era o mesmo dizer. Então nós vemos que a palavra de Deus, mesmo com o tempo, ela não foi adulterada, certo? Ela permanece a mesma. Então esse achado arqueológico é o mais importante. Eu acho que só teria um achado que superaria esse manuscrito do Mar Morto, que seria a Arca da Aliança. Mas nós não sabemos, a Bíblia diz que ela desapareceu, ninguém sabe se ela foi queimada, ninguém sabe se Deus levou para si. E nós sabemos que só teria esse, só a Arca da Aliança, eu creio que superaria os manuscritos do Mar Morto. Mas o mais importante até hoje, para nós cristãos, o achado arqueológico mais importante são os manuscritos do Mar Morto, certo? Nós vemos aqui, veja que interessante, na região onde ficava São Domingo Morra, certo? Os arqueológicos estavam até um dia assistindo um documentário sobre isso. E eles foram lá na região onde fica São Domingo Morra, e tinha muita terra e eles começaram a escavar lá. E o que eles acharam diferente é que a terra naquela região estava diferente da terra ali das redondezas, certo? Então tinha o quê? Tinha o vestígio naquela terra de que aquele lugar, aquela terra passou por um grande incêndio. Olha aí, veja que interessante. Veja aqui, os arqueológicos começaram a escavar ali na região de São Domingo Morra, e viram que aquela terra ali, naquela região, onde ficava ali, ela tinha características diferentes da terra que tinha na região diferente. E aí eles foram estudar tudinho. Então tinha grande vestígio de que aquele lugar passou por um grande incêndio. Olha aí, lembra quando Jesus, quando Deus destruiu São Domingo Morra com uma chuva de saraiva e fogo? Olha aí, a arqueologia, meus irmãos, a ciência, ela comprova a palavra de Deus. Olha aí, até o século XVIII, veja que coisa interessante. Até o século XVIII, os arqueológicos, os georiadores, eles achavam que a Babilônia era um mito, era uma lenda que não existia. Até o século XVIII. Depois do século XVIII, escavando ali no país do Iraque, onde era a Babilônia, nós vimos ali que eles acharam, olha, achou que a Babilônia seria um mito, certo? Até que começaram a escavar ali no país de Iraque, onde mais ou menos ficaria a cidade da Babilônia, certo? E eles acharam a cidade perdida. Através de escavações, eles acharam a Babilônia. Amigos e irmãos, olha aí, a Babilônia é citada ali na Bíblia, certo? Então eles acharam a cidade da Babilônia, claro que em ruínas, mas começaram a fazer escavações e acharam ali muitos fatos arqueológicos, muitos objetos. Tinha um tirano lá, vocês conhecem, Saddam Hussein, depois desses achados arqueológicos, ele até tentou reconstruir os muros da Babilônia, mas não conseguiu, gastou milhões de dólares, mas não conseguiu, depois parou a obra. Mas veja o interessante, que os fatos arqueológicos comprovam a veracidade da Bíblia. Amém, meus irmãos? Olha aí, no Egito, olha aqui no Egito, certo? É impossível nós não lermos a Bíblia, não lembrarmos dos Egitos, né? O Egito faz parte ali da história bíblica. Nós vemos aqui que as pirâmides, certo? Elas datam de 2.600 anos antes de Cristo. As esfinges, os vales dos reis, os templos de Karnak e de Luxo. Esse templo de Luxo foi finalizado ali na época de Ramsés II, certo? Que datam do século XIV antes de Cristo. Por quê? Nós vemos que as pirâmides, os templos ali, foram construídos por escravos, meus irmãos. E a própria Bíblia diz que o Israel foi escravizado ali no Egito por 400 anos, certo? Então, aqui comprova. Aí eu vi uma historiadora, que ela não era cristã, dizendo que no Egito não se tem nenhuma comprovação de Moisés, do povo hebreu, saindo do Egito e passando pelo Mar Vermelho. Meus irmãos, nós, seres humanos, somos orgulhosos. Isso é uma realidade, né? Quando nós nos convertemos a Cristo, somos abraçados pela graça de Deus, aí Deus vai nos ajudando a deixar o orgulho de lado. Mas o ser humano em si é orgulhoso. Você acha que um rei, oponente, um faraó, querendo ser o que a Bíblia diz, e a própria história diz, a mitologia egípcia, a história egípcia, diz que os faraós acreditavam ser um Deus aqui na Terra. Vocês acham que um faraó, no caso o faraó que, na época do Egito, ali do Êxodo, que ele foi vencido pelas pragas de Deus, enviado para defender, para libertar os hebreus, vocês acham que eles iam relatar essa derrota? É claro que não. Eles iam relatar somente as coisas que glorificassem os deuses egípcios. Eles nunca iam deixar relatado uma derrota para um Deus que eles não conheciam, para um Deus que eles não adoravam, certo? Então, mas a Bíblia é verídica, é verdade. Apesar que tem um faraó lá, numa tumba dele, que tem uma descrição falando sobre uma época que muitos morreram numa inundação. Eu não lembro qual era o faraó, depois posso pesquisar aqui para falar para vocês. Onde tem uma tumba lá do faraó no Egito, que falava onde muitos egípcios morreram em uma inundação. E que inundação foi essa? Vocês lembram quando o Mar Vermelho se abre e lá vem o faraó com seu exército para combater os hebreus? A Bíblia diz que Deus, depois que o mar estava aberto e que os hebreus passaram, o mar se fechou e muitos morreram ali. Fala dessa inundação, então. Então, meus irmãos, a Bíblia é verdade. Amém? Vamos lá. Ou seja, veja outro fato arqueológico muito bom. O cilindro de Ciro, que data do século VI a.C., fala da libertação dos povos cativos. Olha aqui. Depois você pode pesquisar sobre o cilindro de Ciro. Ele foi encontrado e ele data do século VI a.C. E nesse cilindro está escrito quando que Ciro libertou os povos cativos que eles pudessem voltar para os seus países de origem. A própria Bíblia diz, glória a Deus, que o povo, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, a Babilônia foi vencida por Ciro, certo? E Ciro já tinha uma profecia, né? Que após 70 anos viria um rei por nome de Ciro, libertaria os povos cativos ali da Babilônia. E quando o Ciro veio e derrotou a Babilônia, certo? Ali matando o neto de Nabucodonosor, nós vemos ali que os povos foram libertos e puderam voltar ali para as suas terras de origem. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Então, olha, mais um achado arqueológico que comprova a história bíblica, certo? Olha aqui outro, os hebreus, um povo milenar. Não há, olha aqui, não há como interligar, não há como, perdão, não há como não interligar os judeus da Bíblia. Os judeus, essa aqui, não há como não interligar. Olha aqui, ou seja, existe uma interligação, como é que eu posso dizer, não há como desassociar os judeus da Bíblia nem a Bíblia dos judeus. E os dois estão interligados, a Bíblia com os judeus e os judeus com a Bíblia. Não há como desassociar os judeus da Bíblia nem a Bíblia dos judeus, certo? Eu botei aqui. Então, nós vemos aqui que há essa interligação dos judeus com a Bíblia, certo? Então, nós vemos aqui, olha outra coisa aqui, a restauração geográfica e política de Israel. Em 1948, vocês podem ler Isaías, capítulo 66, versículo 8. Olha aí, a Bíblia, meus irmãos, não é um livro de autoajuda, certo? A Bíblia não é um livro de autoajuda. O nome autoajuda significa utilizar seus próprios meios intelectuais para obter seus objetivos. Mas a Bíblia não é um livro que utiliza seus próprios meios intelectuais. A Bíblia é um livro escrito por seres humanos, mas inspirados por Deus, certo? Onde eles receberam a inspiração do Espírito Santo para copiar, para escrever a Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia é um livro maravilhoso. Meus irmãos, eu vou parar por aqui e já já iremos iniciar a parte 3 aqui dessa lição. Paz do Senhor! Meus irmãos, agora para finalizar aqui a lição, a lição está muito boa, certo? Nós vemos aqui, olha, que a Bíblia, certo? A Bíblia, ela não é um amuleto, certo? Não é um talismã. Por quê? Porque as pessoas pensam que só por ter a Bíblia em casa, só por ter a Bíblia em casa, vai trazer sorte. Tem pessoas que têm a Bíblia como um amuleto, como um talismã. Pensando que, às vezes, não lê nem a Bíblia, mas deixa aberto ali, ou no lugar de destaque, pensando que a Bíblia não é um talismã, não é um amuleto. A Bíblia, ela só vai fazer efeito na nossa vida quando nós lermos e praticarmos os seus ensinos, as suas doutrinas, certo? Então, a Bíblia não é um amuleto. Ela não vai trazer sorte para nós, a não ser que a Bíblia só traz bênção para a nossa vida quando nós passamos a ler e a praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, certo? Todas as suas doutrinas, certo? Ou seja, mais se ela for praticada, certo, meus irmãos? Olha aqui. A Bíblia é o único livro, glória a Deus, onde o autor se faz presente, quando nós estamos lendo, o Espírito Santo ali faz presente na vida do ser humano quando ele recorre a estudar as Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Agora veja que interessante. Ela diz aqui, olha, a Bíblia, ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, certo? A bússola do piloto, a espada do soldado, nela os céus são abertos e as portas do inferno são reveladas. Olha aí, através da leitura da Bíblia, as portas do inferno são reveladas e nós não passamos por ela, mas nós passamos a trilhar um novo caminho, um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho baseado na graça divina. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Olha aqui. A Bíblia, ela deve encher a nossa memória, comandar o nosso coração, certo? Comandar o nosso coração e guiar nossos pés em verdade. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia serve para isso, para guiar os nossos passos, os nossos planos, as nossas escolhas. Glória a Deus. Agora veja o que é interessante. A Bíblia, ela já foi traduzida para mais de 80%, perdão, 80% da população mundial, certo? Já tem a Bíblia em seu idioma materno. Idioma materno é aquele primeiro idioma que nós aprendemos em casa, quando criança. Então é o primeiro idioma, é chamado de idioma materno. Então a Bíblia já tem, 80% da população mundial já tem a Bíblia em seu idioma materno. Glória a Deus. Olha aqui, olha. A Bíblia tem uma importância tão grande que o fim, certo? O fim de todas as coisas só virá quando todos ouvirem, certo? A palavra de Deus. Veja que interessante, como a Bíblia tem muita história para nós estudarmos. Na época de Jesus, certo? Na época de Jesus, a folha de papiro custava um dia de um trabalhador comum. Então na época de Jesus, a Bíblia era o Antigo Testamento. E só tinha a Bíblia quem era muito rico, porque uma única folha de papiro custava um dia de um trabalhador comum. Então uma pessoa pobre ou uma pessoa que ia até um pouco razoavelmente bem, não tinha como ter a Bíblia. A Bíblia na época de Jesus só era para os ricos, certo? Então nós vemos aqui que a folha de papiro custava um dia de um trabalhador comum. Então era muito caro, não tinha como as pessoas pobres terem. Porém, Deus se utiliza das pessoas para que o seu nome seja glorificado e a palavra de Deus alcance a todos aqui na Terra. Aí no século XV, a partir do século XIX, a máquina de imprensa, claro, a imprensa já começou a ser utilizada na China no século IX. Porém, João Gutenberg, um alemão chamado João Gutenberg, ele criou ali a máquina de impressão móvel. Baseado na impressão, usando o alfabeto, as 23 palavras, letras do alfabeto, ele utilizou ali e fez a primeira impressão da Bíblia, certo? No século XV, o alemão João Gutenberg, certo? Ele criaria a máquina de imprensa móvel, totalmente diferente do que os chineses usavam, certo? E veja que interessante, ele passou oito anos ali organizando tudo, fazendo a máquina de impressão. Ele reutilizou o moinho ali que se fazia para espremer as uvas, que os romanos faziam para espremer a uva. Ele utilizou aquele moinho para prensar a folha de pergaminho nos letreiros e ali fez a máquina de imprensa, certo? Então, ele fez 30 cópias e ele não usou papiro, porque papiro vem de uma planta e o papiro, por ser de uma planta, ele se dissolve e se desgasta muito mais rápido. Mas ele utilizou pergaminho. Pergaminho é de couro de animal, que o couro é um dos materiais de origem animal mais resistentes que era na natureza. Então, o pergaminho tem uma durabilidade muito grande. Então, João Gutenberg, ele se organizou, depois de oito anos, ele começou a imprimir ali e ele imprimiu 30 cópias da Bíblia, todas em pergaminho, certo? E pergaminho é couro de cabra ou de ovelha, certo? E foi utilizado ali para fazer essas 30 cópias da Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, utilizou couro de animal de mais ou menos 3 mil ovelhas e bodes. Olha aí, que interessante, certo? E tem uma durabilidade muito grande. Claro que hoje em dia existem algumas Bíblias da época que foi impressa de João Gutenberg. Muitos se perderam no caminho, tudinho, mas só para ver o interessante. Tem uma Bíblia, acho que é no Capitólio, é algum local lá de famoso ali nos Estados Unidos que tem uma Bíblia de João Gutenberg. Outra da época de João Gutenberg, de pergaminho, que é de couro de animal, ela foi vendida nos Estados Unidos por 12 milhões de dólares. Além de ter o valor histórico, que era do século XV, então ela foi vendida por 12 milhões de dólares. Olha aí que coisa interessante. Uma Bíblia impressa por João Gutenberg no século XV. Ela foi vendida nos Estados Unidos por 12 milhões de dólares. Meus irmãos, olha aqui, para finalizar, a Bíblia passou 1.500 anos para ser escrita, mais ou menos 40 autores. Veja que interessante, em 2009, em 2019, mais ou menos 300 milhões, mais de 300 milhões de porções da Bíblia foram distribuídas. Desses 300 milhões, 40 milhões de exemplares foram a Bíblia Antigo e Novo Testamento distribuídas de forma gratuita. Olha aí, glória a Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, a Bíblia já foi traduzida para mais ou menos 700 idiomas. Veja que interessante, desde o século XIX, veja, glória a Deus, segundo alguns sites Guinness Book e outros sites confiáveis, desde o século XIX, mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia foram distribuídas de forma totalmente gratuita. Segundo o Guinness Book, veja que interessante. Segundo o Guinness Book, que é aquele site que eles registram, aquelas coisas que é, ah, fulano correu mais, a maratona maior em menos tempo, está lá registrado. A pessoa comeu mais um book, então o Guinness Book, ele relata os recordes, certo? E um recorde está registrado lá. Quem registra esse? No Guinness Book está registrado que mais ou menos 40, perdão, 40 não, 4. Está registrado que 4 bilhões de exemplares da Bíblia foram vendidos. 4 bilhões de exemplares da Bíblia foram vendidos. Agora veja, se nós somarmos 5 bilhões, desde o século XIX, 5 bilhões de exemplares da Bíblia foram distribuídos de forma gratuita, e mais 4 bilhões de exemplares da Bíblia foram vendidos, certo? Ou seja, a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido e mais distribuído do mundo, certo? Ou seja, dá mais ou menos aí 10 bilhões de exemplares da Bíblia que foram vendidos e distribuídos de forma gratuita. Só para você ter uma ideia, o segundo livro mais vendido de todo mundo é o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi mais ou menos 900 milhões de cópias vendidas. Só para você ter uma ideia, o segundo livro mais vendido no mundo é o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mais ou menos 900 milhões de cópias vendidas. O segundo, 900 milhões de cópias vendidas. O Senhor dos Anéis, não me lembro qual é a posição, mais ou menos mais de 300 milhões de cópias vendidas. Mas a Bíblia, que é o livro dos livros, juntando a parte que foi distribuída com a parte que foi vendida, dá quase 10 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Glória a Deus! A Bíblia é um livro maravilhoso. Então, a Bíblia, essa lição aqui, gostei muito desse título. A Bíblia é o livro da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor! Espero que você tenha aprendido. Que Deus possa te abençoar e você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Obrigado.